Ela vai voltar exatamente no Pedrinho, dominou, levou, tentou o chapéu, Pedrinho, que lance do Pedrinho, acabou de entrar, foi no fundo, cruzou para o jogo, Gatito voltou, Gatito voltou para o jogo, GOOOOOOOL, do time do povo! GOOOOOOOL! Sabe de quem? Jô! Número 7! Se o Pedrinho já é talismã, imagina a partir de hoje, o menino entrou, fez esse salseiro na defesa do Botafogo! O Gatito faz dois milagres, e o Jô de pé direito, estufa a rede do Botafogo! 34 minutos no segundo tempo, o Corinthians no seu melhor jeito de ser neste campeonato brasileiro! Levanta Fiel, faz 1 a 0, e chega a 29 pontos na liderança do Brasileirão! Gatito Fernandes fez dois milagres, e o menino Pedrinho entrou iluminado, a bola foi nele, do lateral, Julinho! É, a bola já chegou no Pedrinho, ele faz a jogada individual, a defesa do Botafogo tenta ganhar no corpo, e aí ele consegue fazer o cruzamento, o Gatito! O Gatito faz milagre duas vezes, Luiz, faz milagre e o Jô continua a jogada! E aí E aí E aí E aí